Mas é, eu encontro muito cliente na rua, então eu fiz demência. É, sozinha assim, dá pra cumprimentar de boa, tranquilo, eu falo. Não, sozinha, gente, se quiser me cumprimentar, pode cumprimentar, tem gente que passa pra me dar beijo. Normalmente, fala, desce aí, aí eu desço, dá um beijo na boca e vai embora. Tem gente que me leva a buquê de flor, no meio do lugar. Chocolate, você postou lá, chocolate. Eu gosto muito de chocolate, gente, por isso que eu tenho que fazer academia. Difícil é perder a barriga. Ah, é? Mas você consegue ser frequente na academia? Eu vou, agora eu tô indo todos os dias. Mas eu faltei essa semana, que teve um cliente que pediu tempo pra me ir e veio. E aí eu tive que ficar quatro dias isolada com ele. Não, foi ruim, foi maravilhoso. Quatro dias de sacrifício? Não, não foi isso. Bebendo, dormindo, assistindo séries. Ganhando ainda dinheiro. É, gente, é sobre isso. Ganhando dinheiro. É sobre isso, cara. Caramba, cara. Mas eu vou na academia, eu gosto de ir todos os dias. E eu consigo captar clientes também. Na academia também? É, porque eu faço de posto, eu faço check-in que eu tô na academia e... E, cara, até aí você sabe, né? Que você procura a hashtag ali no Instagram, você consegue achar quem tá frequentando e tal. Já tive vários clientes da academia. Diretos. Diretos. Diretos eu falo... É, muito top. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.